Depois de muito trabalho do corpo de bombeiro da polícia civil no local, na escavação do buraco, o corpo acaba de ser retirado, agora vai ser colocado lá no Rabecão. Os policiais civis estão agora fazendo a remoção do corpo até o Rabecão, que não teve acesso aqui do lado de dentro, porque é muito difícil da chegada. Então a gente não tem ainda melhores informações, só depois de periciada que a gente vai saber mais a respeito desse corpo encontrado aqui dentro de uma mata no bairro do Grotão. Doutora, quais são as informações? Trata-se de um cadáver do sexo masculino, aparentemente jovem, o rosto não foi identificado, foi identificado uma estruturação no abdômen, ele estava no buraco, quando ele foi encontrado, em uma posição fetal, todo encolhido, e assim foi retirado, foi quando a gente localizou essa perfuração no abdômen. O rosto está realmente irreconhecível. Ou foi algum tiro de arma longa, de grosso calibre, ou já o início da decomposição também está muito sujo, muita areia. Doutora, pela sua experiência, aparenta ser um cadáver de quantos dias? Dias eu não sei precisar, até porque está muito sujo. Não identifiquei larvas. Não identificou, doutora? Não identifiquei larvas. Mas dá um mau cheiro e lá no IML, no exame cadavérico, vai sair direitinho. Olha aí, Erlin, mostrando com exclusividade, depois da saída dos policiais, civis, corpo de bombeiro, a perita, ela me deu ordem que eu pudesse vir aqui até o local. O corpo foi encontrado, duas sandálias, um par de sandálias de um jovem, e foi exatamente nesse local aqui que vocês estão vendo, onde foi encontrado o corpo do jovem. Olha, essa sandália aqui pode até identificar se possa ser a sandália de Gabriel. É uma sandália branca, havaiana, que pode ser que as pessoas reconheçam. E aqui foi o lugar. Essas imagens exclusivas a gente mostra agora aqui no local, onde foi encontrado o corpo do jovem, que, segundo informações da perita, tinha marcas de um disparo, e a gente mostra aqui nesse local. Walter Paparazzo, sempre em QAP, só pra você.